E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Calma que o beat vai virar. Fica suave. Fica suave. Beat vira, culiou, beat. Por isso que você fica no ponto. Os últimos eram primeiros. Já que o primeiro nem tava no topo. Porque o primeiro sempre é cuzão. Você vai perder sua vida, só em dozena. Quero que você manda o primeiro. Eu sempre falei nada na corrida. Eu sou o primeiro, eu tô no topo, você tá na toca. Sabe por quê? Eu fui o primeiro, porque pra chegar no topo eu não topa. Você tá ligado, você fica no topo. FL, mas a pressa. Porque quem não é toco de jegue não tá no topo da canalete. Tipo em um bailão, mas não tem nada em tocar. Até porque MC pra com ficar aí. Tipo em um bailão, eu mando essa sessão. Que o paisão nunca e gostou, porque senão você é tomadão. Agora você me xinga. Você não se motiva pra comemorar, mas não cola pro doze, não siga. Eu não falei no bailão, já veio toda a dança. Colei no bailão, foi o FNP com o olho. Me invento já bairro de lança. Eu não tô te ligando, meu mano. Por isso que você passa veneno. Eu sou o tag dos caras, tenta fazer o meu casamento. Não, você não me tomou no baile, louco de lança. Porque quem tá no baile, malandro não lança. Malandro balança, entendeu, paisão? Pra mim, você é um fusão. Você viu o FL de Juliette roubando a cena em cima do paletrão. Ele tava em cima do paletrão, fazendo passinho do mongo. Tava balançando o ombro, parecendo um moleque de boto. Ele falou, quando eu vi, você entendeu, agora você perde. Me invento mais o país que o FLP se mete com o nerd. Tá, é no me juro que você quer ficar, vai te calar. É se ele chegou agora pra matar. Realmente é essa parada, você vê que nós é de quebrada. Aqui eu sou FLP, no meio do vaivão é o rei da revoada. Na revoada, na revoada. Na revoada, na revoada. Ei, ei, ei. 3, 2, 1, 1. Na revoada, você perde seu tim. Na revoada, você perde seu fã. Ele vem de Missuro. É um dinacopasse do sul, mas ele falou que tá de Missuro. Calma aí, que cê tá sem cola. Quer pular mais alto do seu fundo. Melhor que eu nunca vinte e quatro bolas. Eu caô, sem maldade, não argumentou. Sempre tomou com o Bisuno no pé, porque eu é de L e já nasceu corredor. Sem maldade, tomou no cu. Pra mim, você é um boy da zona sul. Pode avisar pro tubarão que o rei da revoada é o pitbull. Um, dois, dois, um. Eu percebo a solidão na sua voz. Só rirar pra sozinha. Sou coral e nico, botando meus olhos. Eu só enxergo linhas. Tá pra entender como nós faz? Sabe por que eu sou mais branco? Você é o gato verde, então eu sou o gato branco. Uma hora ele vem falar que vai me matar e outra hora ele vem todo parente. Eu acho que esse MC nunca tá pra frente. Por quê? Ele morreu, logo com a boca no zão e curiu. O Barreto quer me matar? Acho que ele saiu lá do bonde do girassol. Não é bonde do girassol, não vem cá com filosofia. O que você fala que é bonde, eu levo como minha vida. Você tá me entendendo, parceiro? Então cê para, se concluindo às vezes. Cê quer babar o cara? Oh, 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 oh. Mas mano, sinceramente, tô lim kickado, mano. Agora é a CC Москв, eu sou teu cara, porque você não o dedico. Todas as suas divas são tele-im. Ih, esse cara tá falando o quê? Sinceramente, mano, agora eu passo. Tem a cabana, só só a glória, porque eu não tava como é fácil. Vai tomar um óleo no seu c***, sem o verdadeiro. Se eu pareço um gurita, que é babar em. Então me babam primeiro. 3, 2, 1, te mais É o que eu falo se eu tomo no cu Sinceramente me assistiu a pimenta É porreço, se fudeu Corte sua cu Hoje eu não trouxe a pimenta Sinceramente, agora você sabe que você se engana O dono de trapéu Pulei seu buru Minha pimenta é mexicana Parabéns Não é sujeito homem Sem rimar por bem Se não falar do gurinho Na rua do Johnny Melhor que eu Eu acabei com a sua vida Eu gostei muito do seu flow Mas cadê sua rima aqui? Olha aí, sua cara Que vem troca Mas você já vai ver depois Quando eu vou rimando Você vai se fuder Você quer falar mal Não sou mentido, meu pão Eu faço verso Que na humildade Que eu vivo Batendo de uma homenagem Trouxe o gol Pra combinar o vinte de ontem Tudo em dia Rapá É desse jeito Que você faz fonte No palco da boca Pra rimar Entendeu? Você se escondeu É desse jeito Que você se prendeu Faz essa tua rima Por eu não soube Pra por isso Mano, você vai se fuder Mas tem que ir a ver Não tira o palco da boca Lembro que lá fora Você queria até me enfrentar Você disse se pra mim Eu tô aqui para rimar Você veio na sede Mas vai perder na sede Isso é pra aprender A ter cuidado com o que pede E mora na punada Perante a periferia Falei que você mesmo É isso que o japa queria Vou te bater Isso me sacia O oponente mais difícil É aquele que mais me desafia É o que mais me desafia Isso é um fato Mas desse jeito Eu vou causar o seu assassinato Cuidado com o que pede Com o júneiro no chão E se você pede chuva Então aguenta o furacão Calma lá Eu peço chuva Eu aguento o furacão Isso daí não é nada Pra quem venha o do sertão Você não entendeu Você é Lampião Chume seu pesto Se eu posso Eu sou filho de Lampião Você é filho de Lampião Independente da cidade Eu nasci no Nordeste Lá foi minha natalidade Mas o que conta aqui É fazer rima de verdade Pra te vencer Eu não uso minha localidade Eu também não Eu não uso localidade E é por isso Que eu vim pra São Paulo Essa cidade Nasci no Nordeste Vem pra São Paulo No fim Você saiu da Bahia Porque tem medo de mim Quando Se eu nem te conhecia Eu saí da Bahia Porque eu nasci uns dias Minha mãe sem oportunidade Nós viemos pra cidade Não criticar a escola Se não sabe a realidade Vem, 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 vem Ele tá falando isso Aí na linha Eu não julguei sua realidade Você também não sabe da minha Eu faço isso aqui Cidologia Vou fazer minha mãe mudar de vida Sem sair da Bahia Cê é louvo, família Tudo bem, mano? O execo é em cad Hoje que eu vim pra matar O MC que ia dar a internet Você tem, eu vim de ESP Já deu a sua bota na enquete Nem vou atacar você Mãe sonete se avisa em Alice Corete Olha só que MC fraca Que bagulho louco Chamou de internet Porque é minha fã E depois quer ganhar Com o nome dos outros Desculpa, eu prossigo pra desenvolver Eu também acho a Corete Bem melhor do que você Não mora, meu mano Sabe que agora eu vou além Por isso que agora na batida Cê é refém Agora a gente pode até Ser melhor que eu Agora uma perguntinha Quando eu sei É você que tem Essa aqui é a perguntinha Sério mesmo? Eu sou sua fã Realmente Essa daqui que é a batida Então se eu malem Me acredite ao Lennon Que hoje na cara É bala perdida Mas, sabe Eu tenho Mano Eu sigo com essa moral Eu tenho dois estadual Um regional E sou cristalista Do nacional Mano, por isso que eu sigo Bagulho louco Meu mano moral Big Mac já ganhou em São Paulo Quando você vai ganhar estadual? Tudo bem Sabe que agora eu faço o PRI Pode chegar lá Até no estadual Me espera Mas antes eu te mato aqui Essa aqui é a fita Tudo bem que eu faço assim Que se foda A aldeia já é nacional pra mim Mano, vê só Que quando ela rima Na batalha Ela dá fala na moral Porque pra falar sobre a aldeia Ela quer desmerecer o nacional Só que isso não faz sentido Dentro da situação Não desmereço o nacional E a sua organização Nossa Não é rima Sério mesmo Por isso que agora Mano na batida Você trebe Então já que a gente é de SP Eu vou te espancar Só pra compensar pelo pássaro A WM Você é muito fraco Por isso que eu falo pra tu O que adianta é pular o nacional E na final Sua mangá Tomar no cu Adianta rimar Que eu não fico no quase Porque antes de eu chegar na final Marquei vários MC Vim várias fases Tu tá falando merda Meu mano Eu não corro perigo Primeiro tu chega no nacional Vai pra sinal Depois tu fala comigo Aquela Independente de corre Títulos Títulos Batalha Isso Vira a página É o capítulo Mas tem uma regra De quem vem De onde eu venho Primeiro chega lá Depois critica o desempenho Mas eu não tô criticando Amaneceu o frio Antes de 2017 Quantas minas tinha aqui Quanta gente tinha aqui Pra poder na disciplina Então você fala Depois que faz Eu corre pelas minas Eu faço pelos mano Faço pelos negão Eu sei qual é o meu corre A minha situação Esquivo das rimas E das balas Deixa esse corre pra você Porque eu respeito O seu espaço de fala Então respeita mesmo Você sabe que esse é o time Você sabe que você não aguenta Dessa line Desvia de palitão Tudo bem eu sou cuzão Só que ela é vice-empoderada Não desvia e punchline Eu não desvia e punchline Mas você tá se desequilibrando Nesses slackline Se garantiu com as menina Não aprendeu nada por aí Não é mulher e homem É MC contra MC É MC contra MC Tudo bem que na moral Por isso que eu tô aqui Alteia tradicional Passei pela vida em boda aqui Mano na moral E me subestimarem Mesmo assim Cheguem na final Legal, você chegando Porque esse rima bem Mas esse ataque aí Você direcionou pra quem Nunca desmereci Eu nunca desmereci Mas se ataca a plateia Não tá com quem tá aqui Eu ataquei Não ataquei A plateia das ideias Quem entendeu o que eu falei Viu que é uma assembleia Eu não desmereci Meu mano aqui De improvisada Só dei rimar em dobro Pra quem foi subestimada Uôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô